Bom, mais uma pro Rogerão aqui ó, Nathan Jefter, meu carro anciana 2001, 16 válvulas 1.0, qual a cor adequada? Ele fez essa pergunta num short que eu fiz do aditivo original do Hyundai. Rogério, independente da cor do veículo, eu quero que você explique pra gente se existe alguma diferença técnica entre cores de aditivo ou é só corante mesmo pra cada marca distinguir o seu? Então, é evidente que, por exemplo, as marcas, elas têm os níveis de performance dela. Então ela coloca a cor pra diferenciar, identificar, ah, não sei o que é amarelo, outro é verde, outro é azul, outro é rosa. Então, a cor não identifica nada de performance, ou seja, ela não adiciona nada de performance no produto. Não tem a ver com a qualidade? Não, zero. É corante mesmo. Corante, isso é no aditivo, isso é no óleo, isso é na graxa, isso é em qualquer lugar. É pra diferenciar. No óleo eu posso fazer uma pergunta, depois continua. Tá. Então, o ideal é, por exemplo, você pegar lá, lá dentro do iDrive, tá lá, produto, né? Tem aditivo de radiador também. Também. No iDrive tem aditivo de radiador. Aditivo de radiador com quantidade no reservatório que vai de cada carro. Tá lá. Se ele for rosa, tá ok. Se ele for verde, tá ok. Se ele for azul, tá ok. Se ele for preto, tá ok. Mas tem que estar dentro da especificação que a montadora pede. Agora, se eu não me engano, a Fiat trabalha na cor rosa. A Hyundai na cor verde. A Renault, se eu não me engano, é laranja, amarela, sei lá. Mas essas cores são pra identificar... A montadora, ela faz N situações pra ela se diferenciar e ela quer vender o produto dela. Tá mais que certa. Mas a gente tem que entender que cor não determina performance e desempenho de produto. É um corante. Pronto. Nesse caso aqui, vou te dar o contexto do vídeo. Foi um efeito, reparo, uma mangueira de vazamento de um Hyundai i3. Desse vai novo. E... X30, X35. Só aquele vídeo. E X35. E X35. E aí, não precisava fazer a troca. Porque não tava na quilometragem. Esse aqui só que é verde. E o nosso é rosa. Eu falei. Vai dar umas riquezinhas aí. Fomos lá na autorizada e compramos dois vidros do original, que é verde, colocamos. Por uma questão que eu falei pra você, técnico. A questão de não misturar fluido. Por mais que você tenha, ia ficar verde, rodeado e não dar um resultado profissional pro cliente. Sim, e isso é importante. Essa é a questão da mistura que você falou. Até vamos aproveitar aqui pra gente falar uma coisa sobre o... Misturar. Misturar. Não se mistura. Nego bom não se mistura. Pronto. Então o que acontece? Se você tem um óleo no seu carro, se você tiver que repor o óleo do seu carro... Ou troca ou repõe o mesmo que se colocou na troca. Exatamente o mesmo. Mais uma vez a fórmula. Mais com menos. É menos. Mais com mais. É mais. Não se mistura. Não se mistura o óleo de motor, nem o fluido. Nada. Nem o aditivo de radiador. Isso que você fez tá correto. Até porque você fez por uma questão de cor, vamos dizer assim. Mas a mesma coisa. Corpo e técnico. Não, corpo e técnico eu falei. Eu teria que trocar todo esse aditivo com a botão rosa. Sim, sim. E aí começa a moderar pro cliente uma coisa que eu não precisava fazer. Porque tava ok o aditivo dele que eu testei, que a gente testou, quilometragem e tudo. Aí ia ficar uma cor abóbora. Exatamente. E não precisava trocar. Aí também a gente não tá aqui pra fazer coisas que não precisam. Não, exatamente. A gente vai tecnicamente pra fazer o que precisa. Exatamente. Depois da quilometragem. Aproveitando, quando eu comecei na mecânica, tinha um mecânico chamado Ademar. Falou comigo. Ademar e Figueiredo. O cara que ensinava. E eles dois, foi o Figueiredo que falou um dos dois. Mas falou assim, ó. Pia. Obviamente, né? Dizia o termo. Pia. O motor pegar óleo lá e falou, ó. Tá vendo esse óleo aqui? Aí ele falou, ó óleo do motor, essa cor amarelada, melada aí, tem um cheiro de jeito. Óleo da direção é vermelho. Se você tiver um vazamento, você sai da direção. E óleo de campo diferencial é pedido pra você saber que é óleo de campo diferencial. Já vem de fábrica sem entender. Então, pra eles, não sei se arcaicamente vocês falaram que a cor e o cheiro era pra te ajudar a identificar vazamento. Procede, Sábio e Ademar. É isso aí. Sábio e Figueiredo? Figueiredo e Ademar. Vaza óleo do motor, vaza óleo da direção ou do câmbio e vaza óleo do diferencial. Aí você vai lá pelo cheiro e pela cor. Como é que você vai identificar? Pelo que é o próprio. No diferencial é mais fácil, né? Porque ele tá lá atrás. Isso, enquanto tá tudo junto ali. Tá tudo ali. Então, o óleo 75,9. Teve clientes que comprou o nosso óleo da Repsol, que ele tem uma aditivação de pressão muito forte, então ele é pedido. Chegou lá, eu falei, não, eu vou botar esse óleo, esse óleo tá podre, pedido. Entendeu? Muito forte aquele cheiro, né Vinho? Forte, então sim É aditivação no óleo justamente Pra ele segurar o rojão E é no diferencial Então o óleo do diferencial Catinguinha O óleo do câmbio também Óleo da direção hidráulica e da transição É vermelho Porém, tem hoje, tem outros Que começaram a colorir também, tem uns verdes Tem uns verdes, amarelos e tal Mas você sabe que é óleo que não é do motor O motor mantém aquele padrão Pelado de freio Exatamente, freio de freio é a mesma coisa Show de barro Dá guia, Aleste, nossa Impressionante Impressionante